Então pessoal, aqui esse vídeo é para falar sobre a resolução que o HDMI apresenta. Essa minha televisão é uma Sony Full HD e quando eu ligo o HDMI dela, essas são as informações que aparecem. 16 por 9, 720p HD. Aqui eu escolhi o modo Wide normal para ele ficar com essas listas pretas do lado, mas se eu tirar também aparece a mesma informação. E aí